Alô, testando! Leila, dá pra me ouvir? Leila, faz um sinalzinho se tá me ouvindo aí, Leila. Estão me escutando, gente? Vocês estão me escutando? Se tiver, por favor, manda um recadinho aí. Beleza, obrigado, Camila. Obrigado, obrigado. Olá, irmão, como está Luís? Tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo, Camila. Bem-vindo, professor Kleber. Muitos amigos de Latinoamérica. Kleber, mandei o convite pra você já, viu? Obrigado. Obrigado. Opa! Que cara bonito! Você tá de bermuda? Fala sério, você tá de calça. O celular tá num tripé, então eu vou escapar dessa. Diz a lenda que o Cid Moreira apresentava, né? De short, né? O Jornal Nacional. Eu ouvi dizer. Que bem. Pessoal entrando aí, bem-vindos a todos de Latinoamérica, amigos de Brasil. Vamos lá, pessoal. A gente vai... Nós vamos começar no horário proposto, viu? Mais dois minutinhos e a gente começa. Ficou bom, viu, Kleber? A televisão atrás ficou bem legal, viu? É, como eu te falei, ela fica com o texto invertido, mas o texto aqui tá em segundo plano, é só pra criar alguma... algo mais interativo na hora de falar. É só... só pra interagir um pouquinho mais. Olá, Daniel. Um abraço. De Portugal, hein? Amigo de Portugal. Daniel Coelho. Vamos lá, mais um minutinho, a gente começa. Bom, é legal que a gente vê... Eu não tenho experiência, mas a gente vê quem tá entrando. O meu querido Guigo acabou de entrar. e eu preciso tirar umas aulas de surf com ele, mas eu não sei se vai dar certo, não. Já. Não sei nem na praia. Imagina, por fato. Nem na praia dá pra poder ir, pô. Olá, Vinícius. Saludos, Beto. Que tal estás? Bom, vamos começar, então? Ok. Como a gente falou, né? 17h30 agora. Opa, o que tu falou ali? Ah, a Labordental, lógico. Bom, vamos lá, então, gente. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. A gente recebeu um honroso convite da Labordental, que aqui no Brasil representa a FKG, que é uma fábrica de materiais, né? Que vocês vão conhecer muito bem a partir de agora, a partir da explanação do professor Kleber. Muito obrigado, viu, Leila, e toda a equipe, tá? Pela confiança na gente. Para os que não me conhecem, meu nome é Fábio Asnar. Eu sei que muitos aí são meus seguidores, mas como eu estou compartilhando com o Kleber, tem um pessoal que está vindo pelo lado dele, né? Então, eu sempre falo que quem eu não conheço agora é meu amigo também. Bem-vindos, então. Muitos amigos aí de Latinoamérica, bem-vindos também. Nuestra charla será em português, pero como é Zendodonce, Zendodonces Universal, tá? Bem-vindos também, viu, meus amigos? Como eu estava me apresentando, meu nome é Fábio Asnar, eu sou de Bauru, né? De São Paulo. Trabalho com graduação também, mas o meu foco é mais a pós-graduação. E foi dentro da pós-graduação que eu comecei a trabalhar com os instrumentos da FKG. Namoro já a FKG há algum tempo, desde antes a Labor está representando aqui no Brasil. E de alguns anos para cá, que não são poucos, né? Me estreitei bastante com a Labor, principalmente com a Leila, e não é somente pela empresa em si. Nós estamos falando de uma proposta de fábrica, uma proposta de instrumentos, que é de excelência, né? Isso acho que dispensa comentários. Hoje a gente tem um monte de opções aí no mercado, mas o que a gente vai falar é talvez o que tem de mais tecnológico, né? Em termos de propostas aí disponíveis no mercado. Eu estou falando isso porque a gente vai estar recebendo aqui na nossa live O professor Kleber, que talvez seja a maior autoridade no Brasil, talvez não, é a maior autoridade no Brasil sobre esse sistema que a gente vai estar falando, sobre essa língua que a gente vai estar falando. E eu não diria que somente no Brasil, como também no mundo, porque talvez seja aí um dos poucos que tenha tanta experiência, que trabalhou tanto com esse instrumento, como vocês vão observar. Fora a questão da experiência clínica que ele tem em curso, o Kleber também participa do desenvolvimento do instrumento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui e é justamente por isso que ele está nessa nossa live aqui, porque ele é a pessoa mais competente. Eu trabalho com o sistema dentro do nosso curso de especialização na pós-graduação. A gente trabalha com os alunos com o sistema. Estamos se ambientando, porque como eu disse, como é recente, como é uma tecnologia nova, alguns parâmetros, alguns conceitos mudam quando a gente trabalha com essa lima, com a XPN do Shaper. Eu sempre falo, Kleber, que enquanto todos os outros sistemas acabam determinando como é a condição anatômica final do preparo, talvez o XPN do Shaper esteja o único que pensa ao inverso. Quem vai determinar a conformação do preparo, na verdade, é a anatomia do dente. Isso é muito contemporâneo. Hoje, quem está na pesquisa, eu e o Kleber, a gente apaixonado por isso também, sabe muito bem que falar em endodontia atualmente é falar sobre anatomia. O sistema é desenvolvido para anatomia, proposta de limpeza é baseada em anatomia, condição de obturação é baseada em critério anatômico. Então, nós vamos estar falando de uma coisa que vem de encontro a essa endodontia contemporânea mesmo, que é uma solução que eu julgo muito inteligente, que eu particularmente sou apaixonado, e quem coloca a mão, quem brinca, quem experimenta e que sabe usar por isso a ideia da live, acaba entendendo qual é a proposta. Bom, vou apresentar o professor Kleber, apesar dele dispensar apresentações, muito conhecido aqui no Brasil, né, Kleber? O Kleber é um professor que já tem uma experiência gigante dentro da endodontia, experiência de aula também em graduação, trabalha com curso de pós-graduação, tem o curso dele em São Paulo, se eu não me engano, né, Kleber? Sim, em São Paulo, aqui na região do ABC também. Na região do ABC, e mais do que ter o curso dele, o Kleber é um cara que acaba participando do curso de todo mundo, né? Primeiro porque é uma pessoa extremamente gente fina, de fácil lida, extremamente gente boa, mas que tem um conhecimento profundo de quando se fala de técnico e se prepara, né? Não só do que a gente vai falar hoje. Enfim, então é um cara que colabora bastante com os nossos cursos de especialização que eu tenho aí pelo Brasil, e não só os meus, e outros colegas aí também, né? Eu acredito que ele vai se apresentar um pouquinho melhor aí depois que eu passar a bola para ele. Né, Kleber? Como que vai ser a dinâmica da nossa live aqui? Para mim, tentação mais breve possível. Quem nunca participou, uma live basicamente é um moderador, que sou eu aqui na função, que eu tenho a função de apresentar ao professor o que a gente vai conversar, e também eu vou estar captando as perguntas que aparecem ali na timeline, ali embaixo na conversa, tá? Então, durante a apresentação do professor Kleber, eu peço que vocês possam fazer as suas perguntas, que eu vou passando para eles, porque de repente ele vai ter um pouco de dificuldade de conseguir interagir com vocês aí na passagem do bem da conversa. Uma segunda coisa antes de passar a bola para o professor Kleber, como a gente colocou na divulgação, nós falamos em sorteios, né, de um voucher que vai ser dado pela Labordento aqui no Brasil, só que a gente não tem condição de fazer esse sorteio, nós já estamos aí com 65 pessoas na nossa conversa nesse momento, eu não vou saber como administrar isso daí. Então, o pessoal da Labordento pediu para vocês seguirem o perfil da Labordento, que é arroba Labordento, 77, tudo bem? E lá vai estar as instruções de como que vai ser para participar desse sorteio, desses vouchers aí, tudo bem? Para a aquisição dos materiais. Beleza? Então, pessoal, vamos começar então, professor Kleber, a palavra com você, eu vou acompanhando aqui a conversa do pessoal, sinta-se à vontade, bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado. Bom, muito obrigado, Fábio, pelo convite. É a minha primeira experiência em live por Instagram. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que está entrando e é bastante interessante a gente ver tantos nomes conhecidos entrando na live e prestigiando a gente. Nesse momento que a gente está passando, eu espero de todos e suas respectivas famílias estejam muito bem, vai passar e aprendemos, de certa maneira, a usar algumas ou estamos aprendendo a usar algumas ferramentas para nos deixar unidos para trocar experiência e, no nosso caso aqui, através do Instagram, que parece ser uma plataforma mais limitada do ponto de vista de ferramentas, mas, pelo menos, nos mantém um pouco unidos nesse bate-papo. Para mim, é bastante difícil, eu gosto de falar com as mãos, eu gosto de olhar no olho e eu estou falando para o meu celular, que está o tempo todo comigo. Queria, de verdade, estar diante de todos vocês, principalmente porque sinto muito falta dos abraços. Nós somos um povo latino e essa falta de contato realmente está atrapalhando um pouquinho. Para mim, é uma tremenda satisfação falar de um produto ou de uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado com alguns comentários que provavelmente vão ser muito pessoais. Eu estou à vontade porque estamos entre amigos, entre colegas. a escolha de um instrumento, de uma ferramenta de trabalho, ela tem um conho pessoal bastante forte. É difícil para mim falar que não é possível fazer um bom tratamento com a ferramenta A, B ou C. Eu tenho tido a oportunidade de fazer exclusivamente endodontia há mais de 30 anos e usei a espetacular lima manual de aço no oxidável e com ela eu fiz coisas que muitos da nova geração acham que não é possível. É possível quando você conhece a ferramenta que você trabalha. O que a gente percebe é que desde do advento do níquel titânio quando ele nos surpreendeu e você apesar de ser um pouco emberbe não engana nós estamos mais ou menos parelhos nós nos surpreendemos lá no início dos anos 90 com uma característica do níquel titânio que era tão somente a elasticidade. Eu tenho certeza que você e eu ficamos como dois patetas pegando o instrumento e fazendo isso e vendo ele voltar à sua forma original e achando isso espetacular. Ficamos até hoje. Essa simples característica do níquel titânio já nos deu um sem número de ferramentas que foram excepcionalmente úteis mas também trouxeram algumas limitações e devagarzinho o clínico o pesquisador e principalmente o fabricante foram descobrindo foram aprendendo e a partir daí um sem número de ideias veio para o nosso arsenal de trabalho. Exato. É claro que há uma tendência natural natural da gente tentar facilitar as coisas. É natural. A televisão não tinha controle remoto depois veio o controle remoto. Você meu primeiro carro não tinha vidro elétrico e eu achava que isso não ia me fazer falta. Hoje você não faz nem que absurdo ter um carro sem o vidro elétrico sem algum algum tipo de conforto ou de utensílios gadgets que vem para facilitar o nosso dia a dia. E no nosso trabalho é a mesma coisa. Então se a anatomia ela é aquela que gerencia a nossa abordagem é aquela que direciona a nossa tomada de decisão fabricantes clínicos pesquisadores foram em busca de técnicas de sequência de instrumentos principalmente porque começaram a aprender mais dessa liga desse metal em busca de algo que fosse ao mesmo tempo fácil de fazer fácil de ensinar previsível aplicável e por isso a gente tem aí um grande número de possibilidades de trabalho. Nessa tendência a ideia de diminuir sequências uma vez que a primeira sequência com a qual eu trabalhei tinha 12 instrumentos 12 instrumentos era quase a instrumentação manual seriada só que com instrumento de níquel titânico impossível isso do ponto de vista socioeconômico mas a sequência foram diminuídas demoraram mais tempo para trocar lima no contraandro do que fazer na mão sem dúvida até que veio o conceito de instrumento único que é possível sempre foi possível desde que a anatomia me permita então quando a FKG 10 anos atrás 10 anos atrás começou a trabalhar com o níquel titânio que já estava sofrendo modificações na forma de uma quantidade maior da fase martensítica que dava uma característica de mais flexibilidade no instrumento começou a ideia de usar o calor não só a carga que era o que a gente usava no instrumento de níquel titânio convencional mas de usar o calor para estimular uma mudança no formato daquele instrumento estimular o efeito memória de forma em 2010 2011 isso começou a nascer e eu tive a chance de acompanhar eu não absolutamente não fiz parte do projeto eu apenas acompanhei o projeto desde a sua fase embrionária isso para mim já é um tremendo presente mas a ideia era se nós temos um metal diferente nós podemos criar algo bem diferente sinceramente eu não vejo muita vantagem em você ter um instrumento com um metal X com um formato X e mudar o metal mas manter o formato ou seja você continua mantendo as limitações daquele instrumento com um metal diferente o formato é o mesmo e a limitação continua a mesma qual é a nossa grande limitação? você tocou nesse assunto minutinhos atrás anatomia nossos instrumentos convencionais eles criam formas cônicas no canal para receber muito bem o nosso cone de luta percha junto com o cimento de obturação mas eles criam formatos cônicos e mais arredondados numa anatomia que a gente sabe que não é arredondada então se nós temos um metal diferente nós temos que tentar pensar fora da caixinha essa é a parte difícil e a parte vamos chamar assim gostosa da endodontia você devagar sobre o problema e tentar criar algo diferente daí nasceu esses dois instrumentos e hoje a gente vai discutir especificamente de um tentando ser leve sem ser superficial e objetivo sem ser entediante porque como você disse é um bate-papo né e hoje a gente vai tocar no Xpando Shaper a gente vai deixar o finish talvez para uma outra live assim que inclusive estão assistindo nos cobrarem de uma continuidade que vai ser muito bem-vindo fica pré-combinado já fica pré-combinado já fica pré-combinado só fazer uma correção desculpa eu falei para seguir o perfil da Labordental eu falei Labordental 77 em arroba Labordental 1977 o ano que eu nasci né nem eu tinha nascido né fácil de decorar né muito bem é eu falo brincando que eu sou de uma geração que nunca mandou em nada quando eu era pequeno eu vi aqui em casa quem mandava era os pais né e eu tive um filho e descobri que não é assim eu achava que quem mandava era o marido me casei e descobri que não é assim na escola quem mandava era o professor eu fui ser professor descobri que já não é mais assim tive um cachorro para mandar nele descobri que também não é assim e resolvi fazer em todo dia e descobri que eu não mando nada quem manda é a anatomia isso é ponto pacífico sabe isso não se discute absolutamente eu criei uma frasezinha esses dias em relação ao shaper e eu gostaria que depois do nosso bate-papo alguém concordasse ou não com essa frase nós vemos casos clínicos maravilhosos feitos por colegas com uma tremenda habilidade para trabalhar com qualquer instrumento né a gente vê isso muito hoje nas mídias sociais né então é mais fácil você encontrar anatomias para qualquer tipo de instrumento do que encontrar um instrumento para qualquer tipo de anatomia nesse conceito o shaper se encaixa muito bem ele é menos limitado pela anatomia e a gente vai tentar discorrer sobre isso nesse nosso bate-papo bom uma vez que eu quebrei o gelo e já estou mais à vontade antes da gente continuar apresentando o instrumento você tem alguma consideração ou de algo que você viu para a gente falar antes é tem uma pergunta no particular aqui de uma colega a Bianca perguntando sobre a morfologia do instrumento né a questão da conensidade ser baixa é a dúvida que gera todo mundo como é que pode o instrumento não cônico ou pouco cônico determinar preparo mas você vai acabar conversando sobre isso né perfeito então vamos lá como eu não sabia o que era de verdade uma live através do instagram e acabei vendo uma ou outra e eu percebi que realmente nós diante do computador eu tentei criar uma forma aqui bastante rudimentar por favor que é projetar a minha apresentação na tv aqui do consultório de maneira que talvez a gente tenha um dinamismo um pouquinho melhor reparem o texto vai ficar ao contrário porque se eu filmar com a câmera eu não enxergo eu não tenho interação com vocês com as Nari menos ainda com os comentários mas o texto fica em segundo plano né uma coisa que me chama atenção é que tanto o expando finisher quanto o expando shaper eles têm esse nome expando para criar uma associação com expand de expandir em inglês expand expando e aqui no Brasil ele é chamado de XP e o XP perde completamente a ideia original de criar um nome que chamasse a atenção do expandir né eu não tenho eu não tenho como lutar contra isso ficou XP vai ser XP então vamos focar no shaper ele se chama shaper porque ele é um instrumento de preparo com conceito de instrumento único conceito de instrumento único então vamos adiante quando nós vemos o shaper pela primeira vez ele é completamente diferente de tudo 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 que a gente é ah pediram para eu tirar os comentários aqui como é que eu faço para tirar os comentários pode ir porque eles estão atrapalhando muito bem eu também estou atrapalhando aqui na frente mas eu vou sair da frente de vocês muito bem quando a gente olha o instrumento pela primeira vez ele é completamente diferente de todos aqueles que a gente já tem visto que na verdade são diferentes às vezes no ângulo helicoidal são diferentes na secção transversal mas a parte ativa deles tem uma conicidade ou constante ou uma conicidade variável como a gente já viu em tantos outros sistemas o expando shaper não ele tem uma forma parece uma serpente parece algo ondulado uma antiga espada flamíngera muito bem esse instrumento para aqueles e para a colega que perguntou originalmente ele é um fio de conicidade um um fio de conicidade um ele começa num D030 D030 e a haste helicoidal dele é de conicidade um se a gente for pensar em conicidade vamos tentar fazer uma continha aqui uma lima muito usada por qualquer sistema por qualquer colega na hora de fazer o glide path para preparar com qualquer sistema ou a lima 10 ou a lima 15 ou seja chegar na lima 15 até o comprimento de trabalho poxa vida já é quase que o trabalho completo aí você pode usar qualquer sistema técnica e assim por diante o glide path muito bem uma lima 15 manual de aço inoxidável tem conicidade 2 isso significa que ela começa com 15 e ela aumenta 2 centésimos de milímetro até o D16 isso significa que o D16 tem 32 mais o 15 original que nos dá 47 centésimos de milímetro no D16 esse instrumento é 30 na ponta mas a conicidade é 1 se ele tem 16 milímetros de parte ativa ele é 30 mais 16 ou seja o shaper ele tem no D16 um diâmetro menor que a nossa querida lima 15 de glide path certo acontece que com a capacidade de expansão dele ele vai nos entregar somente ele um preparo com uma conicidade 4 no final do uso desse instrumento eu terei um preparo 30 de conicidade 4 tá claro isso pra vocês então deixa eu continuar antes do a parte originalmente esse instrumento numa temperatura mais fria numa temperatura mais baixa ele está na fase martensítica e já é ondulado a liga metálica que esse instrumento usa bem como o finisher é uma liga patenteada que ganhou o nome de max wire e a patente max wire se a gente for buscar uma uma explicação bem objetiva é exatamente a temperatura suficiente para esse metal mudar de forma os engenheiros e o departamento metalúrgico da empresa criou uma liga que precisa de uma temperatura baixa eu não preciso de um equipamento extra eu não preciso de uma temperatura alta eu preciso de uma temperatura abaixo da temperatura do corpo humano isso significa que independente da substância química que o colega use não importa a substância química que ele use o canal estando inundado por sua substância química de preferência quando o instrumento entrar dentro do canal estimulado pela temperatura do corpo humano ele vai procurar mudar de forma e essa temperatura é baixa isso dá a patente da liga Maxwire e essa modificação no shaper vai ser na forma de um serpentear maior esse instrumento vai contrair ligeiramente nessa contração reparem reparem que ele serpenteia muito mais numa temperatura entre 30 e 35 graus apenas complementando o finalzinho da apresentação do instrumento para a colega que perguntou secção transversal desse instrumento é triangular ele é um triângulo certo um fio de início de 0 30 conicidade 1 secção transversal triangular numa temperatura fria ele já tem um leve serpenteado na temperatura abaixo da temperatura do corpo humano ele vai serpentear mais e a gente vai continuar adiante depois que o Fábio fizer ou tecer alguns comentários por enquanto e professor eu tenho uma característica que eu acho muito importante de a gente estar abordando também é que historicamente sempre para tentar diminuir a ação de rosqueamento dos instrumentos que é um dos fatores que favorece obviamente a fratura dos mesmos sempre teve que se controlar a velocidade para se trabalhar então historicamente a grande maioria dos sistemas mecanizados rotatórios trabalhavam numa faixa entre 250 350 alguns se aventuravam no 400 500 rotações e justamente por essa morfologia que você apresentou de um instrumento que não tem tendência de trabalhar tão travado no canal a gente consegue ter uma particularidade no mesmo que é a velocidade que é proposta para trabalhar com ele gostaria que você falasse um pouco sobre isso professor tanto a questão de velocidade como torque porque às vezes alguém vai querer adquirir o instrumento e às vezes vai querer configurar o seu motor só para lembrar só para lembrar nós estamos falando de rotatório todo motor que existe na endodontia a gente trabalha com função rotatória não precisa ser um motor específico não estamos falando de reciprocação é rotatório só que tem uma particularidade na configuração que eu gostaria que você falasse um pouco professor ok torque e velocidade estão no próximo slide mas a pergunta é muito boa pelo seguinte quando eu e você começamos a trabalhar com o rotatório a primeira coisa que me incomodou e incomodou você foi o susto em entrar com o instrumento e ele ser puxado para dentro do canal o rosqueamento certo? e isso é uma tentativa de longa data de todo mundo buscar formas do instrumento rosquear menos se ele rosquear travar ele vai quebrar a fratura típica por torção uma das coisas que a gente ganhou lá no passado foi a própria técnica coroa ápice a técnica crown down o que ela é? eu entro primeiro com um instrumento de maior conicidade depois menor conicidade depois menor conicidade e assim por diante quanto menos o instrumento tocar na parede do canal menor vai ser o rosqueamento dele mesmo que ele seja um instrumento rosqueável ele vai dar chance para você clínico puxar ele para fora antes que ele seja puxado para dentro eu costumo brincar que o que é o movimento de bicada que muitos instrumentos ainda exigem de nós movimento de bicada é uma competição entre você e o canal quem vai puxar primeiro ou você para fora ou o canal para dentro como a gente não gosta de perder se você decorar isso você vai ficar sempre concentrado em não perder a briguinha com o canal para aqueles instrumentos que rosqueiam outra coisa bastante interessante que a gente ganhou em 2008 e aí a gente tem que lembrar da sequência bio race que nos deu uma ideia bastante interessante que hoje muito 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 os sistemas usam distribuição de área de contato toda vez que eu crio uma sequência brincando com diâmetro e conicidade de maneira que eu crio uma ideia onde o instrumento toca pouco e por pouco tempo tanto eu diminuo o rosqueamento dou chance para o clínico puxar o instrumento antes que ele rosqueie e diminuo o estresse tanto no instrumento quanto no canal que eu estou trabalhando agora essa ideia ela acopla isso de uma maneira completamente diferente porque esse serpenteado vai naturalmente distribuir a área de contato do instrumento consequentemente distribuindo a área de contato eu não tenho o rosqueamento se eu não tenho o rosqueamento se a liga é flexível se a secção transversal triangular me dá uma eficiência de corte eu posso aumentar a velocidade muitos 20 anos atrás quando eu falei pela primeira vez do instrumento race e eu falei que eu usava o instrumento a 600 RPM muita gente torceu o nariz por quê? porque estava todo mundo acostumado com os 250 300 quando muito um 350 eu comecei a trabalhar com o pau-R o pau-R ele era 120 RPM e ainda fazendo uma oração porque ele era um parafuso que rosqueava para dentro do canal agora vamos adiante esse instrumento ele vai trabalhar a 800 RPM com 1 Newton de torque 800 RPM 1 Newton de torque essa é a orientação para a gente trabalhar com ele quando esse instrumento gira em alta velocidade dentro do canal e pela expansão provocada pelo calor aquela parte serpenteada cria atenção cuidado cria como se fossem diferentes tamanhos de bolhas não são bolhas por favor isso aqui é só uma forma didática de falar com tamanhos diferentes aonde a maior está perto do D16 e a menor perto da ponta cuidado com o que eu vou falar agora atenção isso é muito importante se você trabalhar com esse instrumento estaticamente dentro do canal ele vai criar um formato irregular por isso é muito 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 importante que o clínico faça movimentos extensivos longos de entrar e de sair a maioria de nós está trabalhando com um instrumento que exige bicada e faz uma bicadinha curta esse instrumento não é para fazer bicada curta esse instrumento é para fazer um movimento mais excursivo mais longo de entrada e de saída quando eu digo entrada ir até o comprimento de trabalho e voltar até o terço cervical e entrar com ele até o comprimento de trabalho e voltar até o terço cervical e isso pela expansão da sua parte ativa junto com esse movimento amplo de vai e vem é o que vai criar a conicidade no canal radicular então vamos lá repetindo para que todo mundo reforce isso D0 inicial 30 conicidade 1 secção transversal triangular 800 RPM a 1000 RPM de velocidade aquele colega que estava com medo de trabalhar com o race a 600 RPM no passado perdeu o medo está me ouvindo falar em trabalhar com o shaper a 800 pode ficar um pouco receoso vai começar a usar a 800 e depois vai descobrir que com 1000 RPM de velocidade é inclusive muito tranquilo muito fácil e até mais suave de se trabalhar e torque baixo o torque aqui é o menor que o teu motor tiver pode trabalhar com 1 N sem nenhum problema respondi a pergunta perfeito perfeito eu acho que você deve ter na apresentação aí professor um vídeo que ilustra até essa cinemática que quando a gente faz quando a gente realiza o treinamento junto com os alunos desse instrumento é uma das coisas que a gente tem que tentar muito tem que segurar na mão mesmo e mostrar porque as pessoas vêm de um costume da chamada o chamado movimento de bicada como você falou o pack in motion acho que depois seria interessante se você encontrar esse filmezinho aí esse vídeo pra gente mostrar pro pessoal sim no final no final até lá a gente vai mostrar você vai ver algumas perguntas aqui professor a Ana Paula Feliciana ela pergunta se ela tiver um motor que não alcança os 800 rotações ela teria uma possibilidade de trabalhar no limite do motor dela que seria 550 RPM ou não olha quanto menor a velocidade pra esse tipo de instrumento na verdade pra qualquer instrumento quanto menor a velocidade maior o atrito e você perde em capacidade de corte do instrumento quanto mais atrito você tem mais estresse você passa pelo instrumento esse instrumento foi programado pra trabalhar com no mínimo 800 a tendência a tendência é que a maioria dos motores tenham essa velocidade eu trabalhei até pouco tempo atrás com o Xmart o anterior e ele tinha uma velocidade de 800 hoje eu tenho dado preferência já faz algum tempo que eu tenho dado preferência a esses motores inalâmbricos ou seja sem fio que são muito práticos e a tendência é que inclusive eles nos deem velocidade muito maior é difícil a gente fazer esse tipo de afirmação mas os novos instrumentos que estão vindo todos estão exigindo velocidades mais altas ok? Professor mais uma perguntinha aqui tem uma colega que perguntou sobre a questão de utilização em canais com curvatura eu vou estender a pergunta dela falando de curvatura e falando de canal atrésico se nós estamos falando de uma proposta de um sistema tamanho de ponta 30 eu acho que fica até implícito que nós estamos falando de um sistema de uma lima que foi desenvolvida para trabalhar especificamente em condições que são mais dificultosas vamos falar de molares particularmente aqui nesse momento então assim qual que seria um protocolo inteligente para quem quiser trabalhar com instrumento pensando em fazer um glide prévio no canal ou também se há uma necessidade de se trabalhar com o conceito de preparo cervical como você tem manejado isso em primeiro lugar nós estamos falando de um grupo diferenciado e eu não vejo razão de uma empresa criar algo que sirva tão somente para um canal reto e amplo o canal reto e amplo ele não pode ser a nossa dificuldade todos nós estamos buscando respostas para os nossos desafios e cada vez desafios maiores e o nosso desafio é o canal com curvatura e o maior deles é o com curvatura dupla curvatura e estreitamento ou seja isso é o que a gente tem que focar e esse instrumento ele se presta exatamente para isso ele se presta para trabalhar em canais com curvaturas de mediana para acentuada com a mesma com o mesmo protocolo que você trabalha com um com menor curvatura o protocolo dele não vai mudar a única coisa que é fundamental fundamental que você tem que fazer é criar uma via de passagem para esse instrumento essa via de passagem tem um nome chama-se glide path o colega faz de um jeito outro colega faz de outro um faz com lima manual outro tem recursos mecanizados para isso nós temos também para glide path uma uma infinidade de possibilidades esse instrumento ele vai expandir bastante no terço cervical criar uma conicidade 4 ali 30 de conicidade 4 ele vai conseguir fazer isso até no canal estreito mas aqui é um ponto de vista totalmente pessoal totalmente individual eu gosto eu gosto de fazer preparo cervical então eu faço e o meu preparo cervical é muito conservador então a primeira coisa que eu faço Fábio é conversar com o canal oi eu sou o Kleber você é o canal eu vou fazer uma exploração com o meu instrumento de pequeno diâmetro quanto mais desafiadora é a anatomia menor o diâmetro do meu instrumento para isso a gente tem o 6 tem o 8 tem o 10 exploro esse canal faço um preparo cervical com um instrumento de conicidade 8 de diâmetro 35 358 entrando tão somente na parte reta cervical não vou muito adiante com ele depois eu faço a odontometria estabeleço a odontometria crio a minha via de passagem o glide path até eu senti de segurança de que um instrumento de diâmetro 15 chegou no comprimento de trabalho estou falando comprimento de trabalho por favor não é o momento de discutir se o comércio de trabalho é limite meio ou não é isso o comércio de trabalho é teu colega aquele que você trabalha depois aonde esse instrumento 15 chegar o shaper por suas características vai chegar a única coisa que ele precisa é um glide path não maior que uma lima 15 de conicidade 2 por que que isso é possível Fábio? por duas coisas a primeira eu já falei que é o metal e a segunda é uma outra patente no mesmo instrumento essa patente é um desenho de ponta completamente diferente de tudo que tem nos instrumentos convencionais tão diferente que tem uma patente para ele e essa patente tem um nome chama-se booster tip booster tip é o nome dessa ponta e eu vou explorar ela um pouquinho mais com vocês antes dá uma olhada aqui num videozinho vou sair da frente eu acho que aqui os comentários não vão atrapalhar olha o dançar do shaper em câmera lenta tenho certeza que todo mundo consegue ver que a amplitude do movimento aqui no terço cervical é maior que no terço médio e menor que no terço apical imaginem esse instrumento em alta velocidade 800 a 1000 RPM tentando dentro do canal pelo estímulo do calor do corpo humano expandir e nessa tentativa ele vai ampliar o canal de forma cônica mas também respeitando uma anatomia mais oval por exemplo aumentando a chance de sair de um conceito que nós estamos mudando eu não vou falar nome de marca comercial por favor mas não passado a curto pouco tempo atrás havia uma chamada de esse instrumento se mantém centrado dentro do canal peraí centrado dentro do canal é o que eu não quero hoje para o meu instrumento porque se o meu instrumento fica centrado dentro do canal se esse centrado significa acompanhar a curvatura perfeito eu quero que ele acompanhe a curvatura mas se ele fica centrado dentro de um canal oval eu deixei de tocar em paredes desse canal oval então eu não quero um instrumento que fique centrado dentro do canal eu quero um instrumento que alcance mais as paredes desse canal respeitando a anatomia original nesse sentido esse movimento mais solto do instrumento do shaper ele aumenta a chance de tocarmos em mais paredes nas anatomias que não são especificamente redondas arredondadas ou circulares ok? é isso? isso vamos adiante algum comentário para você continuar? vamos e tem uma questão também muito importante de eu acho que abordar quando o senhor falou professor não você perdão quando você falou na questão da conicidade final vamos lembrar que a condição anatômica que vai aferir a conicidade final do preparo então o critério anatômico da característica de expansividade do instrumento isso acho que é fácil da gente compreender então aí fica a pergunta dentro do mesmo dente trabalhando em distintas condições anatômicas de cada um dos canais qual seria uma sequência mais lógica para se trabalhar? existe uma sequência lógica? sim eu vou até pegar um exemplo com essa pergunta muito obrigado na maioria dos sistemas ou sequências vamos falar de um molar que tenha três canais um molar superior com quatro canais eu tenho o canal palatino o canal disto estibular o meso estibular com curvatura e o mb2 também com curvatura mais desafiadores o calcanhar de Aquiles para muitos de nós normalmente em uma sequência convencional é muito comum o colega preferir trabalhar no mais difícil onde ele vai ser mais estressado e depois trabalhar no mais fácil onde o estresse sobre ele vai ser menor perfeito essa é a ideia que a gente trabalha com a maioria dos sistemas com o shaper é diferente com o instrumento shaper é diferente por favor anotem isso também quando eu estiver trabalhando num dente com três canais e eu tiver um mais amplo um menos amplo e um mais estreito comece pelo mais amplo porque aí eu exijo menos da energia dele expandir ele vai preparar aquele canal mas ele não foi ele não foi exigido para na sua capacidade de expandir e aí você vai para o de dificuldade média e o último o dificuldade maior porque na dificuldade maior você vai chegar com ele menos estressado e ele vai ter a sua capacidade de expansão ok? a sequência dele é a inversa vai do mais fácil para o mais difícil ok? perfeito eu vi uma pergunta aqui falando em relação ao ístimo ístimo nós não temos um instrumento para trabalhar no ístimo se esse ístimo tiver do terço médio para baixo e depois da curvatura hoje nós temos recursos por exemplo com magnificação e com insertos de ultrassom se eu vejo o ístimo se eu tenho acesso a ele e ele está no terço cervical nós temos que unir ferramentas qual que é o enxoval do endodontista o enxoval do endodontista enxoval é aquilo o kit básico é um motor um localizador apical e o ultrassom gente isso faz parte do nosso enxoval raiz x digital magnificação tudo isso faz parte do nosso arsenal mas o kit básico é esse então já me perguntaram de maneira bastante incisiva me colocando tentando me colocar em xeque tipo então se você tem isso você não precisa usar aquilo ora em função do meu objetivo eu vou unir todas as ferramentas que eu tiver em mãos para alcançar o meu objetivo no caso do ístimo é o nosso limitador no que se refere a preparo eu tenho que preparar o ístimo onde eu tenho acesso em condição de ampliar o shaper complementado pelo finisher pode nos ajudar a isso agora aquele que está depois de uma curvatura no terço médio a apical nós temos uma vantagem com o shaper que eu vou explorar ela um pouquinho mais adiante e volto nesse ponto ok? muito bem perfeito deixa na verdade acho que já dá até para a gente comentar nesse gancho aqui você tem condição de tirar agora os comentários tira os comentários aí gente vocês estão vendo quatro sistemas três convencionais e aqui a gente está vendo o shaper em câmera lenta e olha que coisa interessante para o shaper criar uma forma cônica no canal ele não ocupa espaço dentro do canal que ele está preparando o colega que perguntou do ístimo os nossos instrumentos convencionais quando giram e corta a dentina ele empurra a dentina cortada para dentro de ramificação e para dentro de ístimo esse instrumento uma vez que ele não ocupa espaço dentro do canal a raspa da dentina fica solta diminuindo esse empurrar para dentro do ístimo facilitando com que a sua fase de irrigação o seu protocolo de irrigação aumente a chance de remover essa dentina consequentemente entupindo menos o seu ístimo que depois se não tiver entupido ele tem grande chance de ser preenchido pelo seu material obturador e nos casos de sessão múltipla um ístimo não entupido tem condição de receber a ação da sua medicação entre canal medicação entre sessões ficou claro isso? e consequentemente isso seria também um dos fatores que permite uma velocidade maior sim ou seja quanto menos contato o meu instrumento tem com a parede do canal maior a velocidade que eu posso trabalhar menos de idade também isso aí perfeito agora deixa eu mostrar para vocês a tal booster tip essa imagem aqui mostra uma ponta convencional a ponta que tem na maioria dos nossos instrumentos quando a gente fala em D0 eu não estou falando da extremidade extremidade é uma coisa o D0 do instrumento é outra e normalmente já há uma distância entre extremidade e D0 a booster tip eles conseguiram criar um desenho tal onde existe um diâmetro intermediário um diâmetro intermediário entre a extremidade e o D0 e nesse diâmetro intermediário eu tenho um valor de 15 centésimos de milímetro se eu fizer um corte aqui aqui e somente aqui eu tenho uma forma tridimensional que eu estou mostrando para vocês aqui nessa foto do meu amigo Sebastião Ortonani essa imagem é linda espero que a imagem fique está boa para vocês aí vocês conseguem ver aqui a extremidade e aqui eu tenho um lado dois lados três quatro cinco seis lados ali exatamente nesse ponto eu tenho um diâmetro 15 e três desses seis lados tem um chanfro e esse chanfro transforma essa forma hexagonal na forma triangular que é a secção transversal do instrumento isso se chama microprecisão de usinagem a hora que eu tenho esses três chanfros na verdade da extremidade do instrumento até o D0 eu tenho seis lâminas suaves de corte uma duas três quatro cinco seis lâminas suaves de corte o que vai acontecer com isso vocês estão vendo aqui um diâmetro 15 e uma ponta arredondada de diâmetro 30 mas um formato arredondado ela não entra agora se eu tenho uma ponta que lembra uma caneta tipo bic aonde eu tenho um diâmetro intermediário 15 aqui lâminas suaves de corte entre o diâmetro intermediário e o D0 ela entra começa a cortar e traz para dentro do canal o corpo do instrumento essa é a função da booster tip vou fazer uma afirmação para vocês aqui sem medo nenhum de errar o shaper não faria o que faz no que se refere a penetração dentro do canal se não fosse o desenho da booster tip e essa booster tip é uma patente exclusiva também da empresa ficou claro a explicação da booster tip para vocês eu estou ficando acho que eu estou usando pelo fato de ser inexperiente diante do meu celular eu estou usando muito essa amuleta do ficou claro você que é o meu o meu agora tem outro detalhe as vezes fala assim poxa mas uma patente nova da booster tip e tal a questão é a precisão para fazer isso daí não é nada muito fácil não né professor não porque é um torno dedicado a empresa faz o próprio torno que vai fazer o instrumento isso daí é um ponto chave também de se falar nós estamos falando de precisão aqui mesmo que poucas empresas conseguem isso porque a gente tem excelência nesse sentido professor uma pergunta aqui eu não sei se eu vou estar acelerando um pouco o seu raciocínio aí da sequência de apresentação mas é é o critério de seleção do plane principal eu acho que isso é uma coisa muito importante de se discutir porque como se tem uma revisão de como se prepara o canal a partir do momento que usa esse instrumento também passou-se a se ter uma revisão de como se obtura lógico que quem trabalha com mecanização geralmente gosta de complementar obturação trabalhando com a técnica do cone único agora não é porque trabalha com instrumento mecanizado que obrigatoriamente a gente tem que trabalhar com o cone único porém no caso de querer fazer obturação pela técnica do cone único qual que vai ser o critério clínico para se selecionar o cone digo em tamanho de ponta e digo em unicidade eu aprendi com o meu o meu mestre endodôntico meu eterno é o chefe Márcio Braga Laurete que nos assiste aqui eu vi ele entrando e falando um oi para mim é uma tremenda satisfação é poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar em público né todo o agradecimento que a gente tem é então eu vou aqui diante de vocês fazer esse agradecimento Márcio Braga Laurete você me transformou no endodontista que eu sou hoje e isso é uma gratidão eterna e o Márcio uma vez me perguntou assim Kleber qual que é a melhor técnica de obturação que existe e eu queria responder né poxa deve ser a técnica ele falou um canal bem preparado a melhor técnica de obturação que existe é um canal preparado gente né então esse instrumento ele cria uma forma cônico afunilada de diâmetro até o teu comprimento de trabalho 30 de conicidade 4 qual é o cone que você vai usar o 34 de qualquer marca ou 34 de qualquer marca é claro que quando você compra uma caixinha de cone de gutapercha às vezes de diâmetro 30 tem muito lá que não é 30 tem muito lá que é 35 é 25 então eu vou falar algo aqui os nossos colegas da nova geração estão com muita pressa o momento mais zen da obturação é o momento de você selecionar o cone principal pra que pressa o canal já tá preparado sabe tenha paciência de pegar um conezinho puxa ele não chegou no meu comprimento de trabalho aí ele não chegou por quê ele não chegou porque o teu preparo não é 34 ou o teu cone é maior do que esse diâmetro conicidade então primeiro confirma se realmente o teu preparo tem aquele diâmetro de conicidade e depois escolha um cone 25 de conicidade 4 corta a pontinha dele faça o ajuste esse momento do ajuste ele é gostoso fundamental eu fui nascido e criado na técnica da condensação lateral não vou negar pra vocês que foi difícil pra mim mudar pra técnica de cone único hoje eu uso na grande maioria das vezes cone único principalmente agora com o advento dos cimentos biocerâmicos uma combinação excelente cimento biocerâmico e cone único estão realmente nos dando um feedback de qualidade de previsibilidade muito grande detalhe aproveitando a sua pergunta eu uso o shaper e eu uso cone de mutater 34 pra verificar a qualidade do meu preparo ele cone se transformou no meu verificador do preparo enquanto esse meu cone não chegar no comprimento de trabalho que eu quero eu volto com o shaper um pouquinho mais e trabalho com ele mais alguns movimentos e eu vou falar do protocolo mais adiante ok? perfeito muito bem respondido professor muito bem respondido vamos adiante esse é um conceito que aquele colega que perguntou do Istmo vai talvez entender melhor ou vai gostar vocês concordam que pra qualquer sistema que a gente usa quando o nosso sistema de preparo cria um desgaste circular no nosso canal ou seja uma forma circular vocês concordam que essa circunferência só existe porque o nosso instrumento ocupou espaço dentro dela? sim se ele ocupou espaço dentro dela mais contato mais energia menor espaço pra raspa de dentina passear por entre as lâminas do instrumento então todo mundo que trabalha ou ensina a instrumentação mecanizada fala passa um dois três quando muito quatro movimentos tira o instrumento limpa o instrumento irrigue aspira troca sua substância volta com o instrumento até você conseguir chegar onde ele deveria chegar porque se você ficar muito tempo com o instrumento dentro do canal esse espaço ele vai ser ocupado pelas raspas da dentina isso pode complicar inclusive bloqueando o instrumento e isso levar a um acidente certo? muito bem o shaper pelo seu desenho ondulado serpenteado para criar o mesmo tamanho de circunferência ele não ocupa espaço dentro da circunferência que ele está criando se ele não ocupa espaço dentro da circunferência que ele está criando a raspa da dentina fica solta entre o instrumento e a parede do canal vai ver rapidinho vai cortar a nossa live e eu vou reabrir outra viu? E o pessoal... Vamos lá, esperar o professor Kleber entrar. Já vou criar o convite para ele rapidinho, gente. O Instagram tem uma limitação de tempo de uma hora para fazer as lives. Quem entrou depois, enquanto o professor Kleber não aparece, ele vai estar no meu Stories. Eu já mandei lá para ficar durante 24 horas todo o vídeo que a gente teve até agora projetado lá, tudo bem? Vamos lá, professor Kleber, cadê tu? Pronto. Já vou te chamar aí, Kleber. Aguenta aí um segundinho, amigo. Pronto. Só aceitar agora. Lembrando, pessoal, seguir o perfil da Lava Ordem, em 1977, que depois vai ter o sorteio lá. Professor, passa rápido, né? Eu nem vi essa hora passar, gente. Impressionante. Impressionante. Vamos lá, continua o raciocínio aí que o pessoal já... Então, só vou voltar a hora que tiver lá a 1.522 pessoas que estávamos nós vendo. Muito bem. Olha só, de onde nós paramos. O shaper, para criar o mesmo tamanho de circunferência, ele não ocupa espaço dentro do canal que ele está preparando. Então, o que acontece? A raspa da dentina, ela fica solta. E ficando solta, diminui a possibilidade de ser jogada para dentro do ístimo, de ser jogada para dentro de uma ramificação. E, principalmente, quando no protocolo de irrigação, ela fica, entre aspas, planquitônica, de maneira que fica mais fácil sair no protocolo de irrigação. Isso é realmente muito fácil de perceber. Aqueles de nós aqui, que já estão usando a magnificação na forma de um microscópio, por exemplo, vai perceber isso nitidamente. Grave o que eu estou falando. Quando você acabar de fazer o protocolo do shaper, irrigar e aspirar, e com um aumento não muito grande, não precisa ser tão grande, um aumento de 10, 16 vezes, você jogar a luz dentro do terceiro carro do canal, vocês vão se surpreender com a imagem da parede do canal, como ela está livre de raspinhas de dentina aderidas, por conta dessa característica. Perfeito, mestre. Deixa eu ver aqui, deixa eu ativar os comentários de novo. Vamos ver se aparece o pessoal voltando aí. Sim, já voltamos com a sala cheia. Pronto, já está entrando o pessoal aí. O Cleber, um tema que sempre tem que se discutir quando se fala de sistemas que são mecanizados, é a questão da fratura do instrumento. Vamos lá, na sua experiência clínica, não estou almejando fazer uma comparação com os outros, porque cada um tem as suas particularidades, cada condição anatômica é uma característica, mas enfim, como você tem lidado com esse tema, quando trabalha com a experiência clínica? É, essa é uma pergunta bastante difícil, porque quando a gente passa um dia inteiro, uma semana inteira, falando somente de níquel titânio e sistemas rotatórios, no último minuto da sua palestra, alguém levanta a mão e pergunta quantas vezes pode usar? É, essa é uma resposta que não existe. Eu tenho pouca ocorrência de fratura. Eu criei em mim uma forma de trabalhar que eu acho que quando o instrumento já cumpriu o papel dele, eu prefiro descartar. Sim, prefiro descartar. Confesso para vocês que alguns eu não descarto, a gente limpa, reesteriliza, e eu reservo para usar em hand-zone, em brincadeira, em dentinho extraído, em demonstração, né? E às vezes ele é usado várias vezes lá, antes de quebrar. Aí fica aquela coisa, né? Nossa, daria para eu usar mais vezes. Mas sempre vai ser essa pergunta. Eu prefiro mil vezes que ele quebre num bloquinho de acrílico e num dentinho extraído do que quebre dentro do canal que eu só trabalho para indicadores, né? Então, se eu trabalho só para indicadores, o custo do tempo que muitas vezes de tentativa van em remover um fragmento de instrumento vai me custar mais caro do que uma caixa ou um instrumento novo. E isso é sem falar do custo de correr o risco de perder tanto o paciente quanto o indicador, né? Então, eu faço uma conta bastante simples, né? Evidentemente, aqui num grupo tão grande, muitos não vão concordar comigo, mas eu faço só endodontia e o meu indicador é o protesista, certo? Um colega que faz prótese, ele paga o protético. Com a maior naturalidade do mundo, ele tem um serviço terceirizado. E para qualquer coisa que esse colega nosso paga o protético, percentualmente falando, ele paga mais o protético do que eu pago no meu instrumento novo. Então, nós, na verdade, fazemos às vezes uma conta um pouco assim difícil da gente discutir. Agora, vou voltar ao cerne da tua pergunta. Esses instrumentos mais martensíticos, né? Eles nos dão uma informação que o líquido titânico convencional não dava, né? O shaper, aproveitando a sua pergunta, para aqueles de vocês que vão brincar com ele mais tarde, que vão experimentar, se você tiver uma mãozinha pesada, se você tiver uma mãozinha mais acostumada com instrumentos mais robustos, do ponto de vista de volume metálico, vocês vão destruir o shaper. Para trabalhar com shaper, você tem que trabalhar com a mão leve, leve. Não tenha pressa para trabalhar com shaper. Brincando. Trabalhando devagar com shaper, você vai mais rápido, né? Trabalhe com a mão leve. Não trabalhe com pressa. A velocidade já está fazendo o papel dela. Você já está trabalhando a 800 a 1.000 rpms. Então, não precisa empurrar o instrumento. Deixa ele entrar e fazer o trabalho dele. Nós temos que aprender a reconhecer que o instrumento está cortando a dentina pela capacidade dele de cortar a dentina. Não porque eu estou fazendo ele cortar a dentina. Isso a velocidade já vai fazer para a gente, tá? Então, trabalhe com a mão leve. Se você forçar a mão, o que vai acontecer? Você vai tirar o instrumento e ele vai ter zonas de deformação. Esse é um instrumento que é dali para fora. Por isso que eu nunca quebrei o shaper. Até hoje eu não quebrei o shaper porque quando eu percebo que ele está deformado, eu não volto com ele dentro do canal, simples assim. E a hora que você aprender a trabalhar com a mão suave, você vai fazer um protocolo usando um molar com quatro canais sem que no final do quarto molar ele esteja deformado. Ficou claro? Perfeito. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma complementação do comentário que eu fiz anteriormente. Esse vídeo todo mundo conhece. Esse vídeo já foi apresentado em N cursos e palestras mostrando a formação da raspa da dentina na medida que você usa um instrumento rotatório ou reciprocante, não importa. E esse movimento cortando dentina, formando raspas de dentina, faz com que elas sejam empurradas para ístimos e para ramificações. Eu criei um vídeo aqui, tentando ser bem didático, onde eu vou colocar um instrumento dentro de um canal. O shaper vai trabalhar em câmera lenta só para a gente ver a hora que ele começa a expandir e a tocar a ponto de cortar, fazer raspas de resina, nesse caso, a resina está solta entre o instrumento e a parede do canal. Ela está solta porque o shaper, para preparar o canal, não ocupa espaço dentro dele. Essa é uma característica interessante que a gente começa a ver em alguns estudos preliminares a raspa da dentina empurrada para dentro de ístimos e com o shaper a gente vê um canal mais livre dessas birutas de dentina, como dizem os nossos amigos latino-americanos, que eu vi muitos aqui. É um prazer. Desafortunadamente, estamos falando em português, mas muito pronto vamos ter uma charla somente em portunhol. e são muito bem-vindos. Ficou claro isso também? Repara, gente, isso aqui acaba não sendo muito endodontia, esses conceitos, é a física, a dinâmica da física e da ferramentaria sendo aproveitada dentro do nosso protocolo endodôntico. Perfeito, mestre. Pessoal, algumas perguntas eu vi passar aqui agora, são pessoas que entraram depois da live inicial. A live eu deixei ela armazenada no meu perfil lá. Então, vocês fiquem à vontade depois para voltar e reassistir o vídeo, porque algumas perguntas aí a gente já tentou responder. Então, só depois assistir lá vai ficar armazenadinho, bonitinho, não vai ter problema nenhum. Alguém sabia disso, Fábio? É bom que aí eu vou me assistir lá e vou falar, meu Deus, volta, paga tudo. Vai mandar uma mensagem, paga isso logo, né? Pronto. Alguma pergunta, gente? Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta. O sistema é bem simples mesmo, a proposta do instrumento é bem simples. Os conceitos que precisa compreender como é que funciona. Existe uma frase supostamente do Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade ela é o exagero da sofisticação. Difícil é pensar fora da caixinha, mas quando está pronto, você fala, poxa vida, como é surpreendente essa simplicidade e ao mesmo tempo uma complexidade facilitada, vamos chamar assim. Deixa eu explorar um pouquinho mais com vocês aqui. é que eu não tenho a interação da resposta, mas olha só a pergunta que eu gostaria de falar para vocês. Em relação ao torque, isso aqui não é endodontia, gente, mas em relação ao torque, todo mundo sabe que instrumentos de secção triangular têm muita eficiência de corte. Então, nós temos eficiência de corte. A conicidade 1 dá para ele uma menor massa em toda a sua parte ativa, comparado com instrumentos de conicidade irregular. Então, eu tenho eficiência de corte, menos massa, eu tenho menos contato, porque o movimento ondulado distribui o contato do instrumento para a parede do canal, e eu vou trabalhar com mais velocidade. então, se eu tenho muita eficiência de corte, menos massa, menos contato e mais velocidade, o torque que a gente vai precisar é um torque alto ou pequeno? Um torque baixo, um torque realmente baixo. Baixíssimo. É o menor torque com que eu já trabalhei até hoje no instrumento. Você que faz hand-zone e aqueles colegas que estamos assistindo que fazem hand-zone em bloquinho de acrílico. Nós temos diversas marcas, algumas marcas com um acrílico mais macio, outras com um acrílico mais duro, mas é muito comum você ter a orientação do fabricante de que aquele instrumento trabalha com o torque X. Na hora de demonstrar em alguns bloquinhos de acrílico, você tem que aumentar o torque, porque senão ele não corta aquele acrílico. Esse instrumento, em qualquer bloquinho de acrílico, de qualquer marca, você vai trabalhar com ele com o torque com Newton, porque ele não exige que você aumente o torque nem quando for brincar num bloquinho de acrílico. Realmente, por conta das outras características, mais velocidade, menos contato, menos massa e eficiência de corte. Então, vou repetir aqui para quem perdeu a primeira parte, então a gente vai estar sempre fazendo, e no final a gente faz um levantamento total, velocidade de 800 a 1000 RPM e torque 1 N. 1 N. É isso a recomendação básica. Perfeito. Professor, uma pergunta aqui, voltando na temática irrigação, uma colega perguntou aqui no particular a questão da temperatura do irrigante, para ter a termoexpansão precisa estar em uma temperatura do corpo, como você afirmou. Ela cita que ela tem o hábito de guardar o hipoclorito refrigerado justamente para manter a capacidade de solvência do cloro ativo. Ok. Isso influenciaria ou não? Nada. A hora que ela colocar o hipoclorito dentro do dente, em pouquíssimos segundos esse hipoclorito já está na temperatura do corpo humano. Não há nenhuma... Em tempos... Não. Eu não atendi nenhum paciente com febre, né? Talvez a febre seja um Red Bull na expansão do instrumento. Não. Não. Realmente, a temperatura não... Se fosse assim, nos países frios, como é que faz, né? Porque num país frio, onde no meio, na temperatura ambiente, o hipoclorito está lá a 7 graus, não. A hora que ele é colocado dentro do dente, em questão de segundos, ele já alcança a temperatura do corpo humano. É um espaço pequeno, né? Cléber, e essa questão de trabalhar, o primeiro contato que a pessoa tem quando é com o sistema, antes de conhecer as outras propostas de sistemas mecanizados, rotatório, reciclutante, cônico, pouco cônico, na curva de aprendizagem, de conseguir trabalhar com o instrumento, é mais fácil a não experiência com outros sistemas ou você não viu nenhuma influência disso? Olha, é bastante difícil isso. eu sou bastante suspeito para falar porque eu gosto que o colega perca o medo de trabalhar com o rotatório. Esse é um medo natural. Quanto mais simples, menos assustador foi esse primeiro contato, melhor para ele, inclusive, experimentar outros sistemas. o instrumento RACE que a gente trabalha há muitos anos, ele é um instrumento bastante confortável de trabalhar. À medida que você usa uma sequência que distribui a área de contato sem o efeito do rosqueamento, você começa a se encantar com a instrumentação mecanizada. Eu vou usar aqui uma frase do professor Wilson José Soares, que eu tenho todos os livros dele. E uma frase que eu vi e gostei muito é não basta ensinar endodontia, você tem que fazer o aluno gostar de endodontia. Essa é uma meta do professor e entre nós conheço, não conheço nenhum professor que não seja apaixonado por aquilo que faz. Mas você dá para o aluno uma sequência que ele consiga reproduzir o mais rápido possível e começar a se encantar com isso, tira o medo e faz ele experimentar. Aí a experimentação é que vai estabelecer nele a sua escolha. No caso do Shaper, como ele é um instrumento mais novo, dificilmente vai ter alguém no meio que não experimentou um outro instrumento para trabalhar com o Shaper. Então eu não tenho essa resposta. será que o colega que for trabalhar com o Shaper vai achar tão fácil que a hora que ele for trabalhar com outro sistema ele fala puxa, não gostei? Não sei. Isso é muito difícil de responder. Mas a curva de aprendizado está ficando cada vez menor. E isso é um perigo, hein, Fabio? Porque curva de aprendizado menor não significa estudar menos. Exatamente. não significa saber menos, não significa se esforçar menos. Há um cuidado para se tomar com isso. Tem isso assim também. Uma colega aqui perguntou, acho que até vai ser uma complementação com as outras propostas das limas da família, né? A questão da utilização e retratamento. Obviamente, eu acho que ela está, não sei se ela está falando de desobturação ou no repreparo. É, desobturação. Desobturação. Como a gente começou outra live e a gente agora tem mais um tempinho, eu vou chegar na desobturação para vocês, tá bom? Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Nós todos estamos de um tempo para cá vivendo um momento de fazer preparos não só eficientes do ponto de vista de shaping e de limpeza, mas buscando uma forma conservadora, né? Que também gera uma série de discussões. Eu acho que o preparo deve ser o suficiente para a gente conseguir aquela limpeza e isso aí vai uma discussão para uma outra live. Mas quando a gente fala em preparo conservador, a gente quer poupar também o dente e o instrumento de estresse excessivo, né? Existem ideias de instrumento único, ideias de sequências que às vezes o instrumento por sua forma ou pela brincadeira de âmbito e conicidade não libera espaço, o instrumento toca muito no canal e gera estresse. Um dia, numa outra live, a gente fala de fotoelasticidade, mas isso aqui tão somente representa o estresse que um instrumento provoca na parede do canal, né? Não há nenhuma conotação aqui de que esse estresse vai levar a alguma coisa ou outra. Eu só estou comparando níveis diferentes de estresse em função do diâmetro, conicidade, desenho, né? Tudo o que a gente aprende de rotatório a gente consegue ver no estresse que o instrumento provoca no canal. Essa ideia do shaper, por conta do seu desenho ondulado, ele não transfere muito estresse. Distribuição de área de contato, velocidade, eficiência de corte, vocês percebam que ele tem um estresse muito pequeno, talvez vocês consigam ver aqui num videozinho, prestem atenção aqui, olha, não forma áreas de estresse que a gente vai ver na formação de luzes, amarela, vermelho, azul, no vídeo aí, no caso de vocês, no vídeo da direita, né? E aqui no vídeo da esquerda, você perceba que a distribuição ou a passagem de tensão de estresse para a parede do canal é bastante pequena. Tudo isso, de novo, física, velocidade, eficiência de corte, distribuição de área de contato, o movimento ondulado faz com que o estresse seja realmente menor. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês o protocolo básico, o protocolo básico para se trabalhar com shaper, tá? Esse bloquinho, infelizmente, já vem com um preparo cervical, eu gostaria que ele não tivesse esse preparo cervical, infelizmente, a gente vai perder o visual da ampliação do shaper nesse nível, porque daqui até aqui eu tenho 16 milímetros e uma vez que o shaper amplia mais perto do seu D16, aqui a gente vai perder esse visual. Mas repara, a única coisa que eu vou fazer nesse bloquinho e todo mundo já treinou nesse bloquinho, a única coisa que eu vou fazer é um glide pé até a minha lima 15 ficar, me dar aquela sensação tátil de que estou livre dentro do canal. depois eu vou entrar com o shaper e eu vou tentar chegar no comprimento de trabalho vou tentar chegar no comprimento de trabalho com a mão leve sem pressa girando a 800 ou 1000 rpms fazendo entre 3 e no máximo 5 movimentos amplos de entrada e de saída não é bicada nada de forçar para entrar ou seja, vou entrando com o instrumento de forma suave de forma leve tentando chegar no comprimento de trabalho essa é a primeira etapa vamos chamar essa etapa de alcançar o comprimento de trabalho quando eu chegar no comprimento de trabalho com o shaper seja no primeiro movimento no terceiro ou até no máximo quinto movimento eu vou tirar o instrumento irrigar e aspirar voltar com a minha lima que você pode chamar de lima de recapitulação lima guia lima memória lima da confirmação não importa e daí voltar com o shaper de novo e fazer 10 movimentos amplos de entrada e de saída puxa eu quero fazer 15 movimentos 10 movimentos é suficiente se você faz um movimento mais rapidinho entre 10 e 15 movimentos mas o protocolo básico são 10 movimentos é o que eu vou mostrar no vídeo então eu estou aqui fazendo o meu glide path até uma lima 15 vamos entrar com o shaper entra com o shaper dentro do canal libera a ponta dele não deixa ele preso e só depois acione porque se você acionar fora vai ficar um pouquinho mais difícil mas vamos lá então vamos lá estou tentando chegar no comprimento de trabalho com movimentos amplos de entrada e de saída sem pressa opa chegou chegou no comprimento de trabalho eu tirei o shaper e já fiz o meu protocolo de irrigação eu estou fazendo uma brincadeira aqui se eu pegar um cone 30 antigo aquele sem conicidade de conicidade 2 meu cone 30 já está chegando no comprimento de trabalho mas eu não quero obturar com o cone 30 de conicidade 2 eu quero conicidade então agora eu vou ganhar a conicidade fazendo 10 movimentos amplos de entrada e de saída todos os 10 até o comprimento de trabalho então vamos lá 1 2 infelizmente como eu disse para vocês perdemos a visualização da ampliação lá no terço cervical mas olha como ele está ampliando mais no terço médio e começando uma ampliação maior aqui raspa de dentina totalmente solta não ficou nenhum resíduo de dentina e agora um cone 30 de conicidade 4 se adapta no comprimento de trabalho esse é o protocolo básico do shaper para cada canal tirando o tempo da troca aqui esse é um tempo real de trabalho num dente com uma curvatura mediana essa é a forma de se trabalhar o protocolo básico do shaper ok? mais simples impossível mais simples impossível professor a gente caminhando aí voltando na temática a menina perguntou de novo a questão do retratamento o que temos aí deixa eu ver se eu tenho vamos lá ativar os comentários aqui um pouco vamos lá pessoal para ir lembrando enquanto o professor encontra o slide lembre que a questão da promoção dos vouchers da Labordental tem que seguir o perfil da Labordental viu? então é o arroba Labordental como eu estou falando 1977 arroba Labordental 1977 tudo bem? até quem tiver interesse em aquisição dos instrumentos teve uma menina que perguntou onde compra algumas dentais vendem representantes diretos da FKG também vendem além da Labordental vocês podem interagir Instagram com eles que eles vão te orientar melhor tudo bem? sobre aquisição desses instrumentos professor fica à vontade só antes de chegar no retratamento deixa eu terminar aqui o tratamento e eu vou mostrar para vocês esse aqui é um dos primeiros casos clínicos que eu fiz em 2016 na verdade eu fiz no início de 2016 o lançamento oficial dele foi no mês de setembro de 2016 mas como eu tinha o contato com o desenvolvimento esses foram os meus primeiros casos clínicos em paciente nesses casos eu segui a orientação do fabricante eu sou meio chato até comigo mesmo às vezes eu não sigo protocolos e os meus amigos de língua espanhola a palavra em português é teimoso e eu não sei como que é isso em espanhol mas aqui eu fiz um preparo cervical bem discreto e segui aliás desculpe nesse caso eu sequer fiz o preparo cervical como eu normalmente gosto de fazer eu segui o protocolo da empresa eu fiz o glide path até uma lima 15 e depois entrei com um shaper em cada canal e o resultado foi bastante satisfatório reparem que essa ampliação aqui no terço cervical ela foi pela ação de expansão do instrumento não fiz qualquer tipo de preparo você sabe escrever ao contrário porque eu vi ela ao contrário eu não sabia que invertia agora que eu vi então é melhor falar labordental 1977 mas vocês não ouvi ao contrário agora olha o segundo molar a mesma coisa eu fiz glide path paciente tem 62 anos na época e olha que coisa interessante vejam eu não sei mesmo Fábio se vocês conseguem ver daí mas olha essa imagem aqui olha isso aqui é um ístimo preenchido por cimento e esse ístimo foi preenchido porque ele não ficou entupido com a raspa da dentina nesse caso eu usei cone único e um cimento biocerâmico eu não fiz qualquer técnica de condensação lateral ou termoplástica e nitidamente a gente vê aquela área preenchida pelo cimento uma vez que o ístimo não estava entupido porque a raspa da dentina não ficou acumulada está claro isso e à medida que você conhece a sua ferramenta como eu falei lá no começo você vai tendo resultados extremamente simpáticos e satisfatórios sem grandes limitações de anatomia ou seja a anatomia ela sempre vai ser importante na nossa tomada de decisão e você vai ter que fazer procedimentos para criar uma via de passagem essa via de passagem é fundamental para você começar a trabalhar com o shaper se o teu instrumento 15 de conicidade 2 chegou até o comprimento de trabalho o instrumento shaper vai acompanhar aonde a lima de glide de pé chegou ok então aqui por exemplo é uma curvatura de nível para mim eu considero uma curvatura de nível mediano e o resultado final extremamente simpático com a técnica de um único instrumento ok muito bem só abrindo um parênteses aí professor rapidinho você falou do preenchimento com o biocerâmico uso do biocerâmico não é porque a gente está numa live aqui da Labordent ou não mas tem uma solução que a Labordent eu recomendo muito para os alunos que eu sou apaixonado é a SensePast para esse tipo de condição de preenchimento com o biocerâmico eu tenho definido com protocolo inclusive no consultório a SensePast é o primeiro instrumento que eu trabalhei um dos primeiros muitos anos atrás é uma ideia bastante simples muitos de nós morre de medo de usar lentulo porque o lentulo tem uma certa facilidade em quebrar se o lentulo travar dentro do canal ele traga e quebra a SensePast tem uma espécie de uma embreagem ele tem uma embreagem no cabo ou seja a hora que a haste helicoidal trava dentro do canal a embreagem solta desconecta e o cabo gira em falso a hora que você solta o cabo ela conecta de novo e você não perde o instrumento é um instrumento bastante interessante muito bem então para responder a perguntinha do uso do instrumento em retratamento eu vou aqui inclusive fazer um convite para todos para o ano que vem a gente está lá em 2021 em Belo Horizonte no evento canal que foi transferido para o ano que vem e um dos temas que nós iríamos discutir eu teria a chance de fazer uma apresentação no canal junto com o Gilberto de Belian e com o Edmar Oiha e a minha parte seria uma parte bastante simples de introdução do instrumento da liga e o Gilberto iria explorar bastante esses novos conceitos de preparo inclusive falando bastante de desobturação com o Shaper estamos aqui em família entre amigos eu sou sincero para vocês quando o Gilberto e o Martin Trope falaram Kleber você já usou o Shaper em retratamento? eu falei não, ainda não isso foi muito pouco depois que ele foi lançado Kleber tenta usar o Shaper em retratamento e é evidente que tudo que eu começo a fazer eu começo a fazer em dentinho extraído em treinamento e aí eu fiz algumas obturações e comecei a trabalhar e realmente eu me surpreendi aqui tem um detalhe muito importante Fábio e colegas ele precisa trabalhar numa velocidade mais alta 1.200 RPM 1.500 e eu já trabalhei com ele até em 2.000 2.500 RPM quanto mais velocidade mais eficiente ele é na desobturação do canal então é o calor também né Kleber é mais acho que o calor ali talvez fique em segundo plano apesar de ser importante mas o aumento de velocidade faz com que ele penetre melhor dentro da massa da guta percha ele vai abraçando a guta percha se for técnica de condensação lateral ele tira às vezes o cono inteiro né deixa eu explorar isso aqui um pouquinho com vocês vamos lá vocês já viram que é esse movimento aí tá em câmera lenta tá em câmera lenta mas vocês já viram que é esse movimento que cria a conicidade no canal radicular beleza agora imagine esse movimento dentro do canal preenchido com guta percha você vai ver que pelo fato de ele ser ondulado serpenteado ele vai entrar no meio da massa mexendo com ela abraçando e ele vai puxar esse material pra fora esse é um vídeo gentileza de um colega esse é da aula do professor Martin Trope que me cedeu em alta velocidade dentinho prototipado técnica de condensação termoplástica e ele puxa a guta percha pra fora puxa a guta percha pra fora de uma maneira realmente surpreendente vocês vão ver agora alguns slides do meu amigo Klaus Lauterbach da Alemanha aonde ele usou em desobturação por técnica de condensação lateral e olha como ele abraça como se fosse uma anaconda abraçando o cone e puxa pra fora de uma maneira realmente interessante aqueles que estão nos ouvindo aqui eu recomendo de uma maneira muito enfática que isso exige um treinamento prévio com um shaper que você já usou e reserva ele depois faça uma obturação num bloquinho de acrílico ou num dentinho extraído por alguma razão e brinca primeiro lá pra você sentir como que é e ganhar confiança esse é um vídeo didático que eu fiz eu fiz a técnica da condensação lateral e eu estou trabalhando a 2000 rpms toda vez que a gente vai trabalhar com um finisher ou com shaper em treinamento a gente precisa fazer uma irrigação com uma água morna pra simular o calor por favor isso não precisa no paciente mas aqui é um ambiente de laboratório olha como ele entra ele abraça a aguta percha e puxa pra fora às vezes até inteiro o cone técnica de condensação lateral realmente é muito interessante o vídeo é longo porque depois que eu fiz a desobturação com o shaper qual foi o instrumento que eu usei aqui o finisher o finisher que vai ficar pra uma outra pra uma outra live onde a gente vai falar exclusivamente do finisher então o shaper desobtura e o finisher entra pra fazer a limpeza com a ajuda mecanizada olhem o aspecto da aguta percha removida com o shaper ele enrola a braça e puxa pra fora então é um instrumento que a gente pode usar ele a colega que fez a pergunta da velocidade no motor que chega a 550 a desobturação com ele vai ficar impraticável ele tem que trabalhar com uma velocidade até maior do que o 1000 1500 eu tenho essa possibilidade de trabalhar porque tem o motor elétrico e isso acaba me facilitando ok? muito bom pessoal eu vou quem tiver mais perguntas vai fazendo eu abrir de novo aqui o bate-papo vamos lembrar que a gente tem um tempo pra vencer a segunda live aqui a gente até passou do tempo que a gente tinha planejado né eu tô quase terminando a parte que eu reservei os slides voltando a um comentário que eu fiz lá atrás aonde é mais fácil você encontrar uma anatomia pra qualquer instrumento do que um instrumento pra qualquer anatomia a minha esposa acabou de entrar aí vendo a minha a minha primeira live no instagram eu já estou quase terminando aqui já vou pra casa eu vou ganhar como é que chama vou colocar uma placa de funcionário do mês lá porque nesse dia de 40 eu aprendi a cozinhar nossa eu tô fazendo de tudo em casa mas olha só que interessante eu tenho certeza que muitos de nós aqui muitos de nós aqui quando vai trabalhar num canal com dupla curvatura tem uma tremenda dificuldade a dupla curvatura é um outro desafio o Guigo falando que eu vou lavar a louça Guigo me ajuda a minha mão tá ficando até enrugada já muito bem olhem só prestem atenção nessa dupla curvatura e mais ainda quando eu colocar o cone de Guigo tá perto vocês vão perceber que não houve mudança no desenho da dupla curvatura não houve mudança no desenho da dupla curvatura vai ficar mais visível a hora que eu colocar o cone de Guta percha olha como a anatomia foi respeitada a anatomia da dupla curvatura não foi em absoluto modificada e no consultório no dia a dia a gente pega por exemplo uma baioneta bem simplesinha como essa é uma pequena baioneta pra cá e opa fez a dupla curvatura bem suave ali agora a gente também pega umas baionetas que são mais agressivas dupla curvatura e uma dupla curvatura bem agressiva e o resultado final olha só sem destruir terço cervical sem destruir terço médio eu tenho o acompanhar da curvatura e uma obturação que eu diria que está de bom tamanho pra gente tá eu acho daquilo que eu queria aqui eu abri os slides pra gente tentar deixar isso dinâmico quem gosta de ler eu tive a chance de escrever na maioria desses últimos livros lançados no Brasil o o shape como é o instrumento mais recente ele está presente no livro da equipe de endodontia de Campinas mas o finisher e toda a outra linha de instrumentos da FKG está no livro do Camaro do professor Leonardo do professor Machado o Fernando então aqueles que gostarem vão encontrar nessa nessa literatura né agora como a gente tem o tempo da live que a gente pode explorar vamos lá fazer trocadilho a parte de projeção e it's finished né mas agora a gente pode voltar em algum slide de que causar mais interesse né e responder às vezes sem imagem ou sem vídeo as perguntas que o Fábio selecionou e você me ajude também Fábio não perfeito pessoal se tiver mais alguma perguntinha aí pode passar aí no nosso bate-papo está aparecendo para nós agora está aberto viu de novo as duas lives quem não entrou depois como uma terminou por causa do tempo do Instagram vai ficar disponível no meu perfil porque foi eu que criei a live junto com o professor Kleber então quem segue o professor Kleber e não me segue pode me seguir meu Instagram é aberto e vai estar lá disponível no History para vocês assistirem a primeira apresentação que tem algumas perguntas aí que a gente já respondeu na primeira etapa a pergunta aqui sobre o torque do retratador é o mesmo é o mesmo 1N só aumenta a velocidade para qualquer sistema toda vez que você aumentar a velocidade você tem que diminuir o torque porque se você aumentar a velocidade e aumentar o torque você está se colocando em risco bom outra pergunta eu sempre gosto de discutir essa palavrinha contra indicação geralmente quando a gente dá uma aula a gente mostra as indicações e enfatiza isso o que você vê clinicamente como contra indicação Kleber olha para aquilo que o instrumento foi criado é igual você falar qual é a contra indicação da bola a bola foi feita para você jogar futebol qual é a contra indicação da bola para aquilo que ela foi criada para fazer mas não tem nenhuma contra indicação se eu usar esse instrumento de forma inadvertida não é só ele qualquer outro instrumento não está bem indicado o que eu posso dar de exemplo com isso vamos esquecer os rotatórios e vamos voltar para o passado alguns aqui da nova geração não vou fazer o link mas muitos dos nossos colegas quebravam o instrumento manual porque usavam o instrumento errado para a coisa errada quando você estava com um canal estreito e você precisava vencer aquele estreitamento você precisava usar uma lima tipo K convencional de secção quadrangular se você por erro ou distração pegasse a lima tipo K flexível de secção triangular visualmente muito parecida você na tentativa de vencer aquele estreitamento quebrava o instrumento porque núcleo metálico menor ela é mais susceptível a fratura na tentativa de vencer uma resistência então é uma questão de para que se presta o instrumento para aquilo que ele foi criado e no protocolo que ele foi desenvolvido eu não vejo uma contraindicação eu vejo o risco da gente usar errado e para isso exige a curva de aprendizado e o treinamento perfeito teve algumas perguntas sobre proposta de promoção de limpeza pós utilização eu acho que se a gente se procura fazer uma segunda live falando do finish eu acho que seria mais interessante essa discurso que não se aberta depois eu acho que o finish sim são duas coisas distintas duas coisas distintas que podem caminhar juntas e bato naquela tecla que senhores colegas nós temos inúmeras ferramentas e recursos a somatória deles principalmente o conhecimento do que cada um faz e juntos é o que vai nos ajudar numa situação A, B ou C exatamente alguma pergunta mais pessoal lembrando arroba Labordental 1977 quem quiser participar depois dos vouchers que vão ser dados para a Labordental quem tiver interesse em compra dos instrumentos pergunta lá também na Labordental vocês vão ter essa informação é lógico que simplesmente através de uma live quem nunca teve experiência com o instrumento talvez a quantidade de informação que a gente consegue passar não sei se permite já ir direto para uma utilização mas fica o meu contato o meu instagram o instagram do professor Kleber a gente está solícito com relação a isso quem tiver dúvidas eu estou aqui em Mauru o Kleber está em São Paulo enfim quem tiver interesse em ver pelo menos a prática como é que funciona a gente também pode ajudar bastante nesse sentido não tem problema nenhum a Leila está passando um telefone da Labordental tudo bem se alguém tiver interesse ligar para eles tudo bem Edson grande abraço amigo para mim é bastante difícil tanta gente conhecida que passou e eu estava falando não queria parar para não perder o raciocínio não tenho palavras para agradecer a presença de todos aí a experiência foi para mim muito boa até esquecida em pessoalidade eu estou aqui muito à vontade vou falar como você muitos daqui não são não me tem no Instagram e sigam lá a gente posta coisas do dia a dia também não só de endodontia e a gente está junto aí no mesmo no mesmo caminho espero encontrá-los como eu costumo dizer nas esquinas endodônticas da vida a gente cresce aprendendo um com o outro a gente está sempre querendo trocar informação e aprender isso é isso é o que leva a gente para frente o Guigo está dizendo que eu estou aprovado muito bem eu não tenho mais eu tenho Instagram Facebook acho que chegou no limite e eu não tenho mais o YouTube porque um desses YouTubers ele me ligou uma vez que eu estava tendo muito assinante Fábio e o rapaz me ligou e falou não você está crescendo muito no YouTube pode parar o nome dele era o Whindersson ele estava bem preocupado de alcançar ele estamos aí estou à disposição mas parabéns mas parabéns viu professor foi bem bem elucidativo viu foi bem didático mesmo você estava um pouco ansioso eu sei porque nunca tinha feito a tal da live eu também não sou muito experiente não quem tem muita experiência aí eu tenho que aprender é o Bruno o Bruninho Cruzeta que é um menino que eu adoro esse eu preciso ter muito umas conversas com ele porque ele já tem o dom aí do falar para uma câmera por falar e falar para uma câmera eu tive a oportunidade o ano passado de falar no IDENTE o IDENTE e eu me surpreendi o IDENTE é muito bom tem uma aula lá que eu falo de conceitos básicos da instrumentação mecanizada e eu estava realmente um pouco tenso no começo nos primeiros 20 segundos depois a coisa fluiu bem e ficou bastante legal é uma tendência né a gente tem que aprender mesmo a usar essas ferramentas eu sou da velha geração eu acho que o olho no olho pegar na mão e mostrar demonstrar e repetir e fazer é fundamental para a nossa área mas essa troca de informação sem pedra na mão ela só tem a ajudar isso realmente é muito bom fechou então pessoal vamos começar vou agradecer então o pessoal da Labordento a Leila que está aí com a gente como sempre obrigado e toda a equipe eu vi a galera toda aí na live de novo a questão do sorteio lá dos vouchers arroba Labordento é o 1977 informações sobre instrumentos que está na timeline que a Leila colocou ou lá na Labordento vocês conseguem professor Kleber muito obrigado é sempre uma honra conversar com você apesar da amizade nossa falar com você sempre aprender alguma coisa não somente de endodontia como da vida também então apesar da distância que a gente está nesse momento pelo menos isso me aconchega falar um pouco de endodontia a gente está com saudade eu gostei de saber que você vai salvar isso que a gente fez isso vai ficar no seu stories durante as próximas 24 horas se não me engano 24 horas legal e eu gostaria de fazer um convite para quem está ouvindo principalmente os nossos colegas latino-americanos que se não me engano no dia 28 desse mês no dia 28 desse mês eu vou colocar lá no Instagram depois saludos saludos Gabriela então eu vou colocar lá no meu Instagram a data e o horário certo vai ser em espanhol vai ser feito através do Instagram da FKG Iberia a primeira vez que eu vou falar com eles lá vai ser bastante interessante estão todos já convidados vou compartilhar com os meus alunos sem dúvida obrigado professor a gente vai desligando até um abraço para todos quem quiser ver de novo está lá então no meu perfil por 24 horas viu já fica pré-agendado depois a gente passa informação para o Finisher para a gente bater um papo perfeito um abração bom Tchau.